A pressão e a expectativa fazem parte do dia-a-dia de um jogador profissional. Mas quando é um jogador muito talentoso, alguém que pode oferecer algo a mais, claro que a pressão e a expectativa também aumentam na mesma proporção. Um cara que enfrentou isso ao longo da sua carreira foi o atacante Alexandre Pato, que muita gente cotou para ser craque da seleção brasileira, até postulante a prêmio de melhor jogador do mundo, mas nunca chegou nem perto de nada disso. Nesse vídeo você vai entender como Alexandre Pato destruiu a própria carreira. Antes eu quero dar um recado para você que curte usar camisas de time, camisas de seleção, porque o canal é parceiro da loja Maestro das Peitas. E lá eles são especialistas em camisas de time tailandesas. Então você agora que nesse final de ano quiser comprar uma camisa nova, lá tem jaqueta corta-vento também, conjunto de time, camisa retrô, camisa manga longa, conheça a Maestro das Peitas. Vou deixar o site deles para você conferir os modelos na descrição e vou deixar também a rede social para você ver que é uma loja de credibilidade. Lembrando que eles entregam para todo o Brasil e também fazem personalização. E outro detalhe, agora nesse mês de Natal eles estão com uma promoção, onde usando o cupom NATALMAESTRO, do jeito que eu estou deixando aqui na tela, você vai ter frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Então, corre já para a Maestro das Peitas. Música... Alexandre Pato foi com certeza uma das grandes decepções do futebol brasileiro nos últimos 15 anos. Isso se ele não tivesse sido realmente a maior. O Pato teve uma carreira extremamente precoce. Até por isso, ele era apontado como um dos próximos grandes nomes da seleção brasileira. Pato foi revelado pelo Internacional, tendo subido ao profissional do Colorado em 2006 com apenas 17 anos. Ele já era tão fenômeno na base, que o Internacional quis esconder o Pato para que um clube de fora não o contratasse. Logo em sua estreia no profissional, ele já mostrou que era um jogador de personalidade e estrela. E ajudou o Internacional a acabar com o Palmeiras dentro do antigo Parque Antártica, marcando inclusive seu primeiro gol como profissional. Pato fez parte também da campanha de título mundial do Inter em 2006. E rapidamente em 2007, ele já foi negociado com o futebol europeu. Na época, o poderoso Milan desembolsou 24 milhões de euros para poder contratar o Pato. A chegada do jovem à Itália foi arrasadora. Tanto que o próprio Cafu, que é ídolo da seleção e jogou com o Pato no Milan, disse que esperava que o Pato fosse o próximo Ronaldo Fenômeno. Nos treinamentos, o Pato fazia o que queria com defensores como o Maldini. Ele tinha boa finalização com a perna direita, perna esquerda, cabeceio, mudança de direção. Resumindo, ele era um jogador completo. O Pato, ele foi muito novo ao Milan. E aí começaram a surgir os primeiros problemas da sua carreira. Apesar de ter muito talento, o Pato ainda não estava preparado psicologicamente e fisicamente para aquele nível de enfrentamento e também para aquele nível de exposição. Isso fez com que em determinados momentos, o Pato se deslumbrasse com o próprio sucesso, aparecendo na mídia com assuntos desnecessários, como se fosse algum popstar. Para se ter uma ideia, muitos criticam hoje o Neymar por aparecer em páginas de fofoca. Só que isso já acontecia com o Pato há mais de 10 anos atrás, quando ele chegou a namorar a filha de Silvio Berlusconi, dono do Milan, time que ele mesmo jogava. Fisicamente, era aparente também que ele não estava pronto ainda. A medicina vivia um momento totalmente diferente daquela época, então com isso, o Pato sofreu com lesões demais no Milan. Elas acabaram com a sua sequência de jogo na Itália e também desmotivaram bastante o jogador. Em seis anos jogando no Milan, o Pato teve 13 lesões. Isso foi bem decepcionante. Naquela altura, ele já jogava na seleção brasileira. Só que na seleção, a verdade é que ele nunca conseguiu se firmar, porque ele nunca deixou realmente de ser uma promessa. Ele era um jogador extremamente inconstante. Em 2013, Pato teve a chance de voltar ao Brasil e foi comprado pelo então campeão mundial, Corinthians, por 45 milhões de reais. Na época, 45 milhões de reais por um jogador era um valor absurdo. É que hoje, essa questão de valores altos no Brasil já foi banalizada, mas na época, 45 milhões de reais era um absurdo. O Pato chegou no Corinthians cercado de expectativa. E para ser sincero, seria mentira se eu dissesse que a passagem dele pelo time paulista foi ruim. Ele não teve mais lesões e conseguiu marcar gols. O maior problema do Pato no Corinthians foi a sua postura. O Pato, vocês devem se lembrar, ele bateu de cavadinha contra o Dida, o pênalti que custou a eliminação do Corinthians da Copa do Brasil de 2013. Na época, o próprio elenco do Corinthians revoltou com o Pato, assim também como o técnico Tite, que esculachou o Pato. Tanto os jogadores do elenco como o técnico Tite entenderam que o Pato foi displicente ao bater num goleiro com medida um pênalti de cavadinha. Após isso, o clima para o Pato ficar no Corinthians acabou ficando insustentável. Então, para a temporada de 2014, o Corinthians trocou o Pato com o São Paulo pelo meio a Jadson. E o Jadson, anos depois, fez muito sucesso jogando no Corinthians. Já o Pato, ele teve bons momentos no São Paulo. Ele ficou emprestado lá nos anos de 2014 e 2015. Ele jogou bem, só que nada que chegasse perto do que se esperava dele quando ele iniciou no profissional. Após passar pelo Tricolor, o Pato teve duas passagens relâmpagos na Europa. Ele jogou pelo Chelsea e pelo Vidia Real em menos de um ano, até ser negociado com o Tianjin, com o Anjian da China, em 2017. Ele ficou no futebol chinês até 2019, quando voltou para o São Paulo, na expectativa de que no São Paulo ele pudesse repetir o mesmo bom desempenho da primeira passagem. Mas foi totalmente o oposto. O Pato foi muito mal no São Paulo, jogou mal, ele tinha um salário alto e teve problemas nos bastidores. Então, após mais um momento difícil na sua carreira, ele mesmo tomou a decisão de ir embora do São Paulo e acabou abrindo mão de tudo que tinha a receber. Após um período sabático, em que o Pato pensou até em desistir de jogar futebol profissionalmente, ele acertou em 2021 com o Orlando City dos Estados Unidos, clube o qual, inclusive, ele está de saída para 2023. Então, agora, para 2023, para a próxima temporada, o Pato, aos 33 anos, vai estar livre no mercado. Então, é o que eu digo, ele pode até ter conquistado muito dinheiro nesse período como profissional, só que em termos de conquistas pessoais, com certeza, o próprio Pato reconhece que ele ficou devendo. Para se ter uma ideia, ele nunca jogou uma Copa do Mundo pela seleção brasileira, nunca brigou para ser o melhor jogador do mundo, ele acabou fazendo totalmente o oposto do que se imaginava dele quando ele surgiu ali no Milan e também no Internacional. Então, bom, galera, esse foi o segundo vídeo dessa sexta. Agradeço a você que acompanhou esse vídeo até aqui e não se esqueça, se gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui. E você que quiser comprar camisa nova de time de seleção, conheça a Maestro das Peitas, parceira do canal, que é especialista em camisas de time tailandesas. Beleza? Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. O Nivainer aqui, valeu, falou e... Fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri